A senhora precisa se alimentar. Eu não posso, Pazé. Eunice esteve aqui e deu a entender que iria envenenar a minha comida. Você a conhece. Sabe do que ela é capaz. Sim, mas talvez seja exatamente isso que ela quer. Que a senhora se recuse a comer, assim ela não terá o trabalho nem de envenená-la. Por favor, não permita que Eunice consiga o que quer. Veja, veja. Eu mesmo peguei essas frutas na cozinha. Eu tenho certeza de que é seguro comê-las. Ela pode ter ido até lá e ter contaminado isso antes que você as trouxesse. Obrigada, mas eu não tenho coragem. Ah, senhora, se continuar assim, vai ficar tão fraca e não será apenas o corpo. Mas a sua mente não conseguirá mais pensar com clareza. Por favor, senhora, coma alguma coisa. Então, pelo menos, beba. O que é isso? Tome, senhora, um pouco d'água. Eu não posso passear. Não posso. Está bem. Está bem. Se a senhora não quer, não tenho como obrigá-la. Agradeço a sua preocupação e cuidado, meu bom amigo. Mas logo Moisés irá me buscar. Eu vou embora para Canaã. Deve ser bonito lá, não? Eu e eu, lá, iremos nos casar. Eu conhecerei a minha nora, meus netinhos. Eu vou ser muito feliz. Muito, muito feliz. Claro. Claro, claro que sim. Bem, senhora, eu vou embora. Caso a senhora monte de ideia, é só pedir para me chamar. Eu vou ficar bem. Muito bem. Tudo vai ficar bem. Talvez... Talvez você possa ir nos visitar. Canaã não deve ser longe. Mas Aiz e Ramsés farão as pazes. E viremos para as festas. Seremos uma grande família. Unida e feliz. Unida e feliz.